Agora é contigo, Russo! Está certo, Russo! Ah, meu amor! É uma boa boa B, mano. Escuta só. Eu tive a sensação de conhecer, entre grandes programas que eu participei, Júlio Soares, Ratinho, Sérgio Malandro, mas Danilo Gentili incrível. Ele é demais, né? O cara mais humilde da televisão brasileira se chama Danilo Gentili. E muito inteligente. Eu gravei duas vezes pra ele, que já foi ao ar e gravei uma outra entrevista que foi ao ar ainda. Só que eu esqueci o desodorante e a axila. E aí? Aí eu disse, agora, eu vou botar esse mesmo, aí eu botei o perfume normal, né? Aí coloquei. Aí lá, como em São Paulo o frio é muito grande, foi o que eu fiz. Eu disse, bom, eu vou dar uma malhadinha. Eu aqui sem camisa, um frio danado, eu fiquei malhando no chão, flexões de, tipo marinheiro, flexões de braço. Aí daí é o seguinte, quando eu sentei na poltona dele lá, no sofá, né? Aí aquela capinga subiu e ele sentiu. Eita, mano! E eu vi que ele sentiu, que ele tinha aquela cara meio enjoada. Aí eu disse, eu vou no banheiro. Parou a entrevista e foi no banheiro. Quando eu cheguei lá, quando eu fui lá que cheguei, me sentei de novo, ele disse, Rússio Balboa, até brincou comigo, né? o Rússio Balboa depois da dengue. Eu disse, o que é isso, meu amigo? Aí daí é o seguinte, aí ele foi e disse mesmo assim, ele foi e disse mesmo assim, você quando ganha uma luta, Rússio Balboa, como é que você faz? Eu disse assim, meu amigo, o cara tirou um desodorante, não sei da onde feito. Já era? Era tudo que eu precisava naquele momento. E aí? E aí? Ele deixou? Deixou? Não. Deu a chiringada lá e era tudo que eu precisava, e que ele precisava também, né? Ele precisava, mas realmente você incensou o estúdio, essa é a palavra. É, parece que o azar intersegue, já é pra Serginho Malandro, tá no YouTube, bombando aí o vídeo, entrevista completa, quase 20 minutos. Bom, e daí que o Serginho Malandro foi o seguinte, já foi o tênis, às vezes ele tem a sensação, quando a pessoa calça um tênis, tem a sensação que ele tá limpo? Pronto, eu coloquei uma meia branca. Quando eu cheguei lá, eu entrei de terno, tá entendendo? Eu entrei de terno lá, e daí o seguinte, quando eu entrei de terno, aí o pessoal disse, agora vamos ficar como lutador, aí foi tirando a roupa, aquelas bonitonas lá, as gostosas lá, as malandrinhas. Aí ela disse, a calça não sai, vamos ter que tirar o tênis, o tênis não, pelo amor de Deus, eu já tava confiado. Ela foi, tirou o tênis, olha pra taca branca, ou preta, na meia branca. Eu disse, pelo amor de Deus, minha senhora, alguém foi no camarim, botou chocolate dentro do meu tênis, não é possível. Isso foi Sérgio Malandro, foi? Foi Sérgio Malandro, eu disse, não, 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 é pra tá piada, né? É lógico, né? Pelo amor de Deus, botaram chocolate dentro do meu tênis, aí foi, tirou o outro, minha minha, tinha Nossa Senhora no outro também. E aí, fizeram uma chocolateada bonita aí dentro? Foi chocolateada toda. Aí já pro Jô Soares, foi o quê? Imagina um matuto andando de avião, foi eu, foi a primeira vez, eu fiquei logo preocupado com a conexão, né? Eu já viajei pra São Paulo, viaja a televisão, cinco vezes, todas tem conexão, uma vez eu fiquei em Brasília mais de cinco horas, fiz uma conexão com Brasília, primeira vez pro Jô Soares, e eu nervoso com as minhas malas, onde é que eu pego as minhas malas, pelo amor de Deus, lá em Brasília, aí o pessoal dizia assim, como assim, você tá com medo de alguém roubar? Eu disse, não, o que é que você acha? Eu tô em Brasília, minha filha? Aí ela disse, não, aqui as malas vai direto pro avião, voou pro avião, você pega lá em São Paulo, ah, tudo bem, quando cheguei lá, o acompanhante meu ficou tomando um cafezinho, seu carro, português, oi meu amigo Carlinho, aí daí que eu fui pegar minhas malas, aí ele disse, meu amigo Russinho, me chama de Russinho, ele, meu amigo Russinho, vou tomar um cafezinho, ora pois, tu vai, pegas as malas, pega aqui, nós tu vamos embora, aí eu fui lá pegar a mala, aconeado, tem aquelas esteiras que entra e sai, né, aí eu, pelo amor de Deus, onde é que eu pego minhas malas aqui, tinha um cara assim, eu disse, meu amigo, pelo amor de Deus, onde é que eu pego minhas malas, eu vim lá da Paraíba, nunca viajei de avião, a primeira vez, aí o cara começou logo a rir, porque eu disse que era da Paraíba, é um sotaque, eu acho, né, aí começaram a rir, eu disse, meu amigo, para de rir aí, com ele, pelo amor de rir, meu amigo, viajo de avião, pela primeira vez, não sei onde é que pega minhas malas, aí eu disse, mesmo assim, aí rodando, eu disse, tô, aí ele falou mesmo assim, com ele que é a sua mala, mostrei a etiqueta aí, qual era o voo, o negócio, tal, qual é a tua, a tua, qual é o seu voo, o número do seu voo, ele disse, o voo, tá aqui, aí ele foi e disse, meu amigo, bom, tem essa esteira aí, ó, a sua mala vai passar aí, que qual é ela, esse vermelho, eu disse, bom, ela passou por aqui, já tá indo embora, mas, eu entro em desespero, minha avô aí, em cima da esteira, quando eu peguei na mala, se eu me levaram até o cimentel, a teixa no, na portinha lá, caí do outro lado, os caras deram pulo, eu disse, que é isso, meu amigo, o que é que tá acontecendo? Não, meu amigo, eu vim da Paraíba, sem saber, não que pega a mala, foi, eu vim da Paraíba, não sei como é que pega a mala, aí ele disse, assim, eu me avuei aqui, porque ela disse, nunca mais ia voltar, aí se o pessoal tava rindo lá fora da situação, eu disse, não, o negócio é o seguinte, essa, essa mala é sua, é, mostra aí a piqueta, mostra a identidade, eu mostrei, tudo bem, ele só, o negócio é o seguinte, ou você arrudeia, estudinho ali, assim, assim, assado, ou você vai aqui, pela esteira, atrás da mala, o que você acha? Um ponto. Mas, só pela esteira, né? É o jeito, aí lá vai eu, a mala na frente, na esteira, e eu atrás, e dando os bilistões no meu joelho, porque tem um negócio aqui, enrosca assim, uma esboa obra, e entrando, todo mundo, andando de mim, só me, e eu, atrás da mala, só me restou a dizer, uma pessoa viaja minha pela primeira vez, pensei que a minha mala, nunca mais ia voltar, com aquele caba safado que falou, foi embora. Vai, Russo, agora eu tô ouvindo um negócio aí nessa mão, sinta aqui que eu vou dar um recadinho.